Ei, você é aí mesmo, é você mesmo, você já ouviu falar da lenda do like? Ainda não? Então fica tranquilo porque eu vou te explicar agora nesse vídeo Você tem apenas 2 segundos pra deixar o like com o dedão do pé Ou se não, coisa mais triste né, vai tá acontecendo, você tá ficando calmo Então deixa o like, 1, 2, deixa o like e escreveu, agora vamos pro vídeo Salve, salve minha rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um videozão de Roblox aqui nesse canal E olha só, mano, vim atender a necessidade de você que tá aí através dessa telinha aqui ó Você tá conseguindo ganhar seus Robux na sua conta do Roblox, beleza? Então rapaziada, olha só, o download tá no comentário fixado, beleza? Primeiro eu pedi que você deixasse o like nesse vídeo porque aí vai recomendar pra mais pessoas que precisam tá pegando Robux na conta do Roblox, beleza? Então olha só, hoje eu tô trazendo um aplicativo aqui que uma inteligência artificial criou Aplicativo muito top mesmo pra você tá conseguindo pegar Robux na sua conta de forma legal Que você não vai tá levando ban, beleza? Como eu já falei pra você, não baixe APK Mod por aí de canais duvidosos, beleza? De nenhum canal, porque APK Mod vai tá dando banimento na sua conta E dessa forma que eu tô trazendo pra vocês é de uma forma limpa, saudável Saudável Enfim, mano, o link tá no comentário fixado Vou mostrar pra vocês aqui o resultado E vou ensinar pra vocês lá no site como vocês fazem pra tá pegando Robux na sua conta Então olha só, se eu não ensinei no vídeo, você vai tá aprendendo no site Porque lá vai ter todas as dicas certinhas do método pra você conseguir pegar Robux na sua conta Então eu vou tá entrando aqui agora no meu Roblox e vou tá mostrando pra vocês, beleza? É que eu tô com pouquíssimo Robux aqui, rapaziada Olha essa quantidade de Robux que eu tô E daqui a pouco, agora mesmo, eu vou fazer o seguinte Corre agora no comentário fixado Eu vou tá saindo e olha só, eu não vou tá estando no vídeo Por quê? Porque infringe as leis, as diretrizes aqui do YouTube Então se eu publicar o resultado ensinando pra vocês, eu vou tá levando o banco Então a gente se encontra lá no site, lá vai ter as dicas e o download do aplicativo, beleza? Então é isso Olha só, rapaziada, eu tô com 830 mil Robux na minha conta Mano, incrível, incrível Vai no comentário fixado Agora, garantir o seu Robux Corre, corre agora, rapaziada 830 mil Robux E aí